Oi meus amores, vim aqui falar com vocês sobre toda essa repercussão que aconteceu. Eu não queria ter que falar mais desse assunto, porque como eu relatei ontem nos stories que sumiram, meu único intuito era relatar até para os meus seguidores que me acompanham aqui. E sempre que eu abro caixinha de perguntas, sempre que eu falo do Theo, me questionam sobre isso. E eu falo a verdade, mesmo não querendo e não querendo expor tudo que eu expus ontem, há muito tempo atrás, eu simplesmente relatei para que ficasse claro e também porque eu não tenho sangue de barata. Quem aí é mãe, quem já teve uma gravidez, sabe o quanto a gente fica sensível. E ontem eu recebi um print que me levou a postar esse relato, porque eu já estou cansada, do pai do meu filho se referir a mim com forma tão desrespeitosa e contando versões que não são verdades. E somente por isso que eu expus a minha versão da história. Bom, esse foi o motivo que me levou a falar isso para vocês. Quando a gente coloca que é a cara a tapa, a gente tem inúmeras formas de ser interpretada, infelizmente. Mas está tudo certo também. Momento algum eu difamei alguém. Ou eu quis que a pessoa fosse atacada na internet ou qualquer coisa assim, porque eu só quis contar a minha versão, a minha parte da história, em relação a mim. Não me interessa com quem ele esteja, é realmente indiferente para mim. O que eu pontuei aqui a todo segundo foi sobre a relação dele comigo estando grávida, que consequentemente é o filho dele. Certo? Hoje também surgiu a questão da revelação. Infelizmente, vocês soltaram aí na internet. E eu quero dar um pronunciamento a respeito disso também. Porque eu relatei para vocês, eu fui pega de surpresa com muita coisa que aconteceu durante o meu período da gravidez. Logo depois que eu decidi me afastar do pai do meu filho. Mesmo tentando afastar ele como homem e mulher, eu sempre tive todo o cuidado para que a gente conseguisse entrar num acordo a qual sempre o prazo não era cumprido. E ele sabe disso. Hoje eu entendo que talvez ele queira adiar os prazos ou ir me levando assim de barriga para que ele sustente essa mentira que ele inventou de que eu tenho dor de cotovelo, né? Porque muito me indigna a pessoa achar que tudo gira em torno dela até hoje, sendo que vai nascer uma criança. Todo segundo, eu sempre deixei muito claro para ele que a gente tinha que resolver as coisas do Theo, que o tempo estava passando. E mesmo assim, as coisas são levadas dessa forma. Sempre houve má vontade em resolver as coisas do Theo. Sempre era de última importância na vida dele. Então, sempre que a gente estipulava alguma coisa, chegava no dia e ele não resolvia. E aí a gente fazia um novo prazo. Antes que vocês falem sobre justiça, eu tentei evitar o máximo para que chegasse nisso. Justamente porque eu só queria que ele fosse pai. Só queria que ele fosse presente. Só queria ter que um dia olhar para o meu filho e falar assim, eu errei como uma mulher de ter escolhido uma pessoa dessa para me relacionar. Mas eu não errei como mãe de ter escolhido ele como pai do meu filho. Então, foi só por isso que eu dei inúmeras chances para que ele participasse da gravidez. E diante dessa frustração que eu tinha diariamente de tentar resolver as coisas e ser mal interpretada, eu comecei a fazer terapia e eu sempre mostrei para vocês também no meu Instagram para começar a assimilar as coisas e entender se realmente o problema estava comigo e talvez parecer não aceitar a situação ou de fato se o problema era com ele de não querer dar esse passo à frente para que nós pudéssemos simplesmente assumir o papel de pai e mãe do Tel. Mas eu realmente acho e espero, do fundo do meu coração, que ele ainda não tenha entendido isso, né? Do que é ser pai. Porque para a mulher, como dizem, a gente é mãe desde o primeiro instante. O quarto do Tel está pronto desde dezembro. Como eu conversei com ele em novembro e a gente ficou... Já tinha acontecido toda essa bagunça que eu contei para vocês. O prazo ficou estipulado para que ele resolvesse tudo em dezembro, que também eu tinha pedido para minha advogada ligar para ele e tentar um acordo da sua judicial. E ele me ligou e pediu para que nós fizéssemos isso por fora, que não precisaríamos envolver terceiros para resolver isso, no caso, a minha advogada. E tentei resolver, não foi certo. Aconteceu o fato que eu falei para vocês que eu comecei a fazer terapia. E meu terapeuta falou para mim intermediar sempre por terceiros, para que eu não tivesse mais esse desgaste emocional. Então, eu comecei a intermediar por terceiros, no caso, com a mãe dele. E mesmo assim, as coisas sempre eram feitas à base de ameaças. No caso, de eu ter que me desgastar e ter que implorar, porque eu marcava um prazo com a marca, com a loja que eu ia comprar as coisas do quarto do Tel. E ele não cumpria. E eu pagava, tipo, vergonha para as pessoas, né? Porque eu colocava a minha cara a tapa, a pessoa deu a parceria, deu o desconto. Ele não respondia, não respondia a minha mãe. E continuava falando para as pessoas que eu estava falando com ele, porque eu não aceitava que ele estava com outra pessoa. Há nenhum momento, na conta que ele se dirigia ao fato de resolver as coisas do filho dele. E as vezes que ele falou, como eu disse, não aconteceram, de fato. Então, minha maior chateação e briga era por conta disso. E eu fui abrindo mão, sabe? Pela minha paz, para não me estressar mais. E assim estávamos até eu receber esses prints, a qual nós não estávamos conversando. Ele é bloqueado no meu WhatsApp, como eu falei para vocês. E eu estava bloqueada no WhatsApp dele também, porque eu tinha descoberto sobre o estresse do meu filho. E como eu não tinha cumprido o prazo das coisas, eu já estava no meu limite. E eu liguei para ele para resolver as coisas. E ele desligou na minha cara. E... Enfim. Não consigo entender aonde está dando a brecha para que pareça que eu quero estar com ele. Diante de que ele falou para a minha mãe ontem, por mensagem de madrugada, que ele queria ter amizade comigo. A amizade a gente tem com quem a gente respeita. E você usar a palavra desgraçada para mim e me ameaçar que depois que o teu nascer você vai fazer alguma coisa, eu acho que isso não é digno de amizade, né? Então, foi esse o motivo a qual eu expus alguma coisa aqui nas redes sociais. E não é nem metade do que se passou, infelizmente. É... No chá revelação aconteceu aquilo...